Bolo, receitas que dão água na boca, mas que foram feitas especialmente para quê? Para os pets. Tudo começou com a brincadeira e a galera foi curtindo e se transformou numa nova profissão. Olha só. Quem aí resiste a um delicioso hambúrguer? Ou coxinhas, bolos, chocolates, biscoitos. Deu até água na boca, né? Um visual de encher os olhos. Só que tudo isso foi feito especialmente para os pets. Isso mesmo. A ideia surgiu depois que a publicitária e empreendedora Adriele teve uma experiência negativa com a alimentação do seu cãozinho Pipo. Com um produto que eu acharia, achei que era saudável para o meu pet. E aí, quando eu abri a embalagem, eu vi que ele não estava apto para ser utilizado para o meu cachorrinho, né? Então, como eu tive essa dificuldade, eu procurei algo mais saudável para o meu cachorro. E a gente viu uma oportunidade na confeitaria pet. Por aqui, tudo é feito com produtos naturais, como farinhas integrais, frutas, legumes e proteínas, como peixes, carne e frango. Nossos produtos são feitos com tubérculos, com legumes, com vegetais. Os corantes que a gente usa é natural. Por exemplo, o verde que a gente usa no bolo, ele é feito com espirulina, que é um pozinho que as pessoas usam para imunidade. Então, isso já ajuda o cachorrinho. O amarelo vem da cúrcuma. Então, todos os nossos ingredientes, eles são 100% naturais. O peixe, a gente usa tilápia, que é bem saudável, é uma proteína bem rica, né? Carne, a gente usa mais sem gordura possível, que é o filé do patinho. Então, é tudo bem estruturado, bem pensado para oferecer um alimento de qualidade para eles. Tudo que eles adoram. A advogada Luana começou a introduzir uma alimentação mais saudável para o Harry há dois meses. E já percebeu que ele está bem mais satisfeito. Eu dou frango desfiado, o mini hambúrguer que elas fazem, que ele ama, o bolinho de banana também, ele adora. Então, assim, devagarzinho eu vou dando essas outras opções para ele. E ele adora muito. Hoje, o carro-chefe da confeitaria são os bolos, principalmente de aniversário. Afinal, quem é pai e mãe de pet não abre mão de comemorar cada dado especial. Uma alimentação saudável para os pets e também para os papais. Por ser feito de maneira natural, inclusive sem adição de sal e açúcar. Nós, humanos, podemos comer tudo e sem culpa, não é isso, Adriana? Justamente, são 100% naturais e aí a coxinha, inclusive, ela é muito boa. Ela é feita só de frango e batata doce. Então, você pode provar para dizer para a gente também se é boa mesmo. Você já provou? Já, sim. Já provei praticamente tudo, mas a coxinha é o que eu gosto mais. Então, vamos lá, né? Vamos provar também. E aí, qual a nota? Bom, só falta um salzinho, né? É, justamente, porque aí os animais não podem, né? Vale ressaltar que os petiscos não substituem uma alimentação convencional do seu pet. Mas, sem dúvida, é o momento mais esperado por eles, que aprovam comendo tudo. Ah, ah, ah!